Presidente do Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, KKKFP, Zubinal Dias Ratol e Irac, já foi enralou a apresentação política orçamental no Finanças Públicas e a balcão sexta semana. O valor é também, o valor é a relação com o preço minário. Então, quando o preço minário é tudo, nós temos que ter tudo. E agora o preço minário é a situação que será positiva, será o resultado do dia. Se não faz menos 50 dolares por barril, agora é 41, 42 dolares por barril. Então, isso é um atrativo para a situação agora. Comparado com o preço minário, Rua Nulu. O preço minário é o dólar em cada barril, comparado com o preço minário, Rua Nulu. O governo tem que investir em uma casa e a área de agricultura, indústria no selo, e a raílar, para ajudar o saneo minário. O Fundo Petrolífero tem que garantir o futuro, tem que usar o saneo minário, e o preço minário é o dólar em cada barril, para investir em uma área de hoje. O ING, Gasparinha de Souza, Eliugayo, GMN E assim ficou pronto.